Ah, mano, para, fala sério. Ah, não, mano, pelo amor de Deus, velho. Poxa, velho, até que enfim, mano. Olha isso! Não, 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 não! Eu tenho certeza que é skin, mano. Vamos usar o 3 skin dessa aqui. Beleza. Vamos tentar. Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. E faz muito tempo mesmo que a gente não se vê, né, cara? É, eu sei. Tive muito tempo aí sem gravar, por causa que... Tivemos problemas aqui com a máquina, a máquina é uma bosta. Mas agora, tudo mudou. E... Vita Z nada mais, nada menos que quem? Fortnite. Fortnite para a gente se divertir. E vamos esperar muito, não. Vamos pular lá já para o jogo e... É nóis. Beleza, vamos lá. Não enrolar muito, não. Não. Espero que você esteja entendendo o recado, palhaço. Bom, era para ter entendido o recado. Ele me acertou uma picareitada na cara. Ele me acertou uma picareitada na cara. Deixe-me acertar aquele lado ali. Sempre tem dois baús ali, né? Beleza. Foi bom. Não foi aquelas coisas não, mas... Já dá pra segurar a onda já. FPS completamente estável ali, como vocês podem ver. Não sou muito bom em acertar essa... Já era. O jogo está dando umas travadinhas aqui. Faz isso comigo não. Você quebra minhas pernas. Faz isso aí no meio da treta e quebra minhas pernas. Eu morro. É sem massagem aqui. É sem massagem aqui. Não. Nossa. Miserável. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a raza? Samba. Na cara das inimiga vai. Aqui é assim. Chora não coleguinha. Poxa velho. Poxa velho. Prejuizão aí você ia me dar, hein? Porra. Acho que foi chateado desse jeito, né mano? A parte que dá mais medo na hora de você lutear, né? Você mata o carinha de longe e fica... Mano, será que tem alguém aí? Será que tinha alguém olhando, mano? Só esperando você ir lá buscar o loot. Eu faço muito isso. Muda. Eu faço muito isso de... Às vezes eu tô de longe mirando algum cara. Vendo alguém tretar, né? E aí eles... Vendo alguém tretar, né? Ele se mata. Eu fico só esperando, mano. Quando um mato o outro eu... Puff. Quando ele vai lutear, né? Eu meto bala, velho. Eu sou do mal. Nossa, Deus é bom, diabo não presta. Caracoles. Obrigado, Fortnite. Eu já morri tanto aqui em cima, velho. Subia aqui e tomava tiro. Só escutava o barulho de bosta caindo no chão. Olha, meu. Vou me desculpar a vocês, mas... Nossa, graças a Deus. Aquela área ali pra mim, mano, é a pirâmide. Pior, cara. Sempre tomo prejuízo ali. Aqui também, mano. Todo esse laguinho aqui eu tomo prejuízo demais, cara. É cair aí e pedir pra morrer, velho. Sabe aquela sensação de... De você tá sendo observado? Caracoles. Tu tá maluco? Respeita o moço. O que esse cara tinha, velho? Não tinha nada. Poxa, eu achei que ficou muito gostoso o... O... O barulho do tiro. Não tinha nada. E agora, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que tiro foi esse, viado? Humildade é que prevalece. Nossa, cara, que aflição, velho. E agora, galera? Avistei. Eu te achei, menino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Falou. Vamos lá. 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 Vamos lá.